Se eu ganhar a competição, eu pretendo... Cinquenta coisas. Dá uma pensada. Se eu ganhar, eu vou fazer... É um pouco difícil a pergunta, mas vamos lá. Eu não faço a mínima ideia. Pra falar a verdade, nem consigo pensar muito no prêmio. Eu ainda não parei pra pensar. Um plano que eu tenho no papel há muito tempo. Antes mesmo de vir pra cá, eu já tava pensando em... Primeiro, tipo, usar pros challenges. Vou realizar o sonho do meu pai, que é ele ter uma escola de surf. Viajar, ir pra um pico que eu não fui ainda, fazer uma tripe com uma galera boa. Pode ser até alguém aqui da casa. Queria muito ajudar minha família, minha mãe, com os projetos que ela tem. Queria dar uma boa educação pra minha irmã, retribuir um pouco do que Deus me abençoou. Tirar minha carteira de motorista, guardar um pouco pra competir. Uma surf trip, assim, pra melhorar o meu surf, é um dos planos que eu tenho há muito tempo. E eu tenho esperança de tirar esse plano do papel se eu conseguir ganhar esse reality. Se eu ganhar, eu vou reformar minha casa. Eu sendo campeã desse evento... Continuarei ajudando as pessoas que precisam. Ajudarei minha família, né? Que também precisam muito de mim. E também o restante da grana investiria na minha carreira. Em relação às meninas aqui no reality, eu acho que quem saia como campeã... Não sei dizer qual menino vai ganhar. Se eu tivesse que escolher uma... Cara, tecnicamente... O reality envolve muita coisa, né? Convência, as provas... O nível da junta tá altíssimo. O menino que tem mais chances de ganhar é o Leonardo Berger. Cara, é um fenômeno. Tanto no surf, quanto dentro da casa. Eu tô torcendo muito pelo Uriel. Bendo é um menino que tem muita chance real de chegar onde ele quer chegar. Eu acho que seria a Larissa dos Santos. Quando eu vi o surf dela, eu fiquei... O Uriel, ele é muito focado e determinado. O Valentim é da vala e ele mostrou que tá surfando muito. Vai, 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 vai! Meu voto, eu acho que pode ser a Tainá. Eu acho que quem tem chances de ganhar, eu acho que é a Julinha. Vai lá, Julinha! Vamos, Julinha! Que isso, hein? É assim que eu gosto. Tanto a Tainá quanto a Julinha tão surfando muito. Tô torcendo muito pela Juju. A menina faz a força. Tá preocupado com o meu jogo? Tá bochazinho, tô bochazinho. Acho que vai depender muito dos próximos capítulos e dias que vão acontecer. Foi resenha, não foi não? Vamos, 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 vamos.